Olá, olá! Eu quero falar com você hoje a respeito desta mochila e de alguns acessórios que eu utilizo no meu dia a dia. Olha que interessante! Essa mochila aqui eu utilizo no meu dia a dia já há quatro meses mais ou menos. Eu sempre gostei de equipamentos com características robustas e normalmente são equipamentos da área militar, né? Que são mais robustos, com materiais mais resistentes e eu adquiri essa mochila aqui. Inclusive eu tenho até esse brasão do sobrevivencialismo, eu já comprei algumas coisas lá no site dele e essa mochila aqui anda comigo o tempo todo. Ah, Romildo, você utiliza equipamentos que são para mata, para floresta, dentro da cidade? Sim, por quê? Por que não usar? Eu gosto de utilizar porque tem uma resistência boa e me atende porque eu vou em várias regiões, eu vou em atividades em mata, em terraplenagem, dentro de mina e sempre eu preciso estar carregando meus equipamentos. E essa mochila tem me ajudado. É uma mochila de 50 litros, ela é bem grande, ó. Ela tem as alças de transporte aqui, tem até um local para você colocar uma bolsa de hidratação, que eu não tenho ainda, eu gostaria muito de ter uma bolsa de hidratação. Eu carrego aqui meu laptop, os acessórios, os dispositivos que eu carrego para poder carregar celular, os adaptadores, eu tenho tudo aqui. Muitas vezes a gente precisa ligar um aparelho de som, as pessoas não tem um cabo lá, P2, P10, e eu tenho na mochila, né? E além disso também eu tenho minha lanterna aqui, ó, tá vendo? Minha lanterna de fácil utilização, que eu deixo aqui ela clipada nessas alças que eu tenho. Tenho um medidor de tensão até mil volts, para a gente ver se tem alguma coisa energizada. Eu tenho aqui meus mosquetões, esse mosquetão não foi feito, mostrar para vocês, não foi feito para ancorar, né? Para sustentar o peso de alguém, só para você aprender aí coisas leves. Eu tenho esse canivete, que na realidade é um canivete multiuso, olha só que interessante. Vamos ver se eu tiro ele rapidinho aqui para vocês verem. Que é sensacional a utilização dele. Vou puxar aqui rapidinho, peraí. Olha só, ele tem o formato de um soco inglês, né? Mas não é um soco inglês, ele tem aqui o canivete, que na realidade aqui atrás é uma serra, que você pode serrar madeira, e aqui você pode cortar, tem um fio muito bom, né? Ele trava aqui também para você ter segurança em fazer os cortes, e depois é só você afastar aqui essa posição e retornar. Isso aqui você pode prender, ele tem uma trava no mosquetão. Você tem aqui chave de fenda, está vendo aqui? Deixa eu mostrar para você. Olha só. Você tem chave Philips, uma chave Philips, está vendo aqui? Então quer dizer, você tem um acessório multiuso, que quebra um galhão. Para vocês terem uma noção, eu fiz um vídeo, vou até mostrar, depois vou deixar o card aí, de um review que eu fiz de um detector de descarga atmosférica. E eu utilizei uma faca gigante para cortar a embalagem, correndo o risco de corte nas mãos. Sendo que eu tinha isso daqui que poderia me auxiliar, esqueci de utilizar. Isso também acontece nas melhores famílias, tá? Então eu recomendo que você use sempre um canivete adequado para as atividades que você for executar. Depois eu coloco ele na posição aqui, eu vou deixar ele de lado. Essa mochila é da marca Invictus. Eu não sou patrocinado pela Invictus, mas utilizo calças, utilizo camisa, utilizo, ó, esse cinto, olha só esse cinto, gente, da Invictus. Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ele é com, o fecho dele é como se fosse um fecho de um cinto de segurança de avião, né, de engate rápido. É um material muito resistente. A propaganda disso aqui diz que se você prender de um lado no outro e tracionar puxando um caminhão, um carro, isso aqui aguenta. E eu acredito que aguenta, assim, um certo esforço. É claro que não foi feito para isso, né? Mas numa emergência você tem um cinto que ele pode ser utilizado para prender ou ancorar algo por algum tempo durante uma emergência, tá? Então esse cinto da Invictus, eu uso ele no meu dia a dia, o tempo todo. Ele é um pouco pesado por causa da fivela, mas eu utilizo, tá? Da Invictus. Tá aqui, ó. Então, Invictus, se você estiver vendo esse vídeo aí, alguém da Invictus, quiser mandar algum equipamento para a gente fazer um review ou utilizar, eu estou à disposição, tá? Eu já estou no mercado nessa área de saúde e segurança há mais de 20 anos, tenho uma certa credibilidade e gosto muito desses equipamentos, tá bom? Uma outra coisa que normalmente vem quando a gente compra alguns produtos determinados valores, você ganha brinde. Eu ganhei esse brinde aqui da Treme Terra, uma outra marca de equipamentos, tem sites, tudo, né? Vende uma série de equipamentos. E é um garfo, uma colher e aqui, ó, desse lado do garfo, você tem uma serrinha que dá para usar com uma faca. Então, isso aqui me ajuda muito quando eu estou em algum local que eu vou comer alguma coisa e não tenho talher. Então, eu tiro da mochila, utilizo e é de fácil transporte, higienizo isso aqui com álcool ou com água corrente e guardo a minha mochila tranquilamente, ó. Posso enfiar aqui e vida que segue. Tá? Então, eu gostaria de mostrar para vocês um equipamento que me ajuda demais no meu dia a dia, que é essa mochila aqui de 50 litros. Cabe muita coisa. Eu carrego laptop, carrego iPad, carrego caderno. Olha só, eu carrego aqui também o meu kit de primeiros socorros para fazer uma respiração cardiopulmonar, né? Para você não ter que colocar a sua boca na boca de alguém. Eu tenho aqui luvas e tenho o acessório que você põe. Olha só que legal. Aqui, ó, você põe na boca da pessoa e aqui você faz a respiração boca a boca. Você já viu um equipamento desse? É impressionante. E aqui você tem as orientações de como fazer no próprio equipamento. Tá vendo? Então, isso aqui é um kit de um treinamento que eu fiz de primeiros socorros avançado e eu carrego isso aqui o tempo todo porque vai que alguém precise, eu estou do lado, eu posso fazer isso. E a luva aqui para eu não ter contato com nenhuma secreção ou sangue da pessoa que eu estou atendendo. Então, gente, para não se estender muito esse vídeo, eu gostaria de deixar essa opção para vocês. Essa mochila, ela está do mesmo jeito que eu comprei há quatro meses. Eu uso constantemente, coloco no carro, põe nas costas e anda em certo, por alguns metros, né? Até chegar nos ambientes que eu vou trabalhar. Tiro o equipamento de dentro, coloco e ela se mantém da mesma maneira. Não rasgou, não soltou nenhuma tira, está perfeito, tá bom? Então, fica aqui a minha dica. Os produtos da Invictus, eu não sou patrocinado pela Invictus, eu não recebo nada dela, mas são equipamentos de alta performance, tá bom? Eu recomendo. Um abraço, até a próxima. E eu quero encorajar você a acessar o meu site, dar o like nos vídeos lá que você assistir, isso é muito importante, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a sua família, que curte também essa onda de aventureiros, né? Eu sou profissional da área de saúde e segurança, mas muita gente me confunde. Pô, você é geólogo? Você anda com essas calças cargo? Você anda com essas pulseiras de sobrevivência? É o meu estilo de vida, né? Eu sempre estou preparado com o meu EDC, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, e curtam, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Abraço forte!